Oi gente, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês a minha primeira comprinha da Páscoa, comprei bastante embalagem, bastante novidades, eu sei que é só um pouquinho do que vem por aí, a gente usa muito, a gente gasta muito, minhas clientes estão acostumadas que eu não peço 50%, nem 30%, nem 20%, então é um momento que eu faço um investimento bem grande para vocês, para sair tudo no capricho, usando o chocolate que vocês amaram o ano passado, que foi Nestlé, então está aqui, vou mostrar um pouquinho das novidades que teremos agora na Páscoa 2019, tá bom? E conforme eu estou andando aí pela cidade, estou entrando em todas as lojas, estou comprando coisas em sites, tudo para vocês terem opções no meu cardápio para agradar todos os gostos, todos os bolsos, desde as crianças, os jovens, os casais, os velhinhos, todos, assim, todo mundo mesmo, então olha aí quanta coisa bonita. Assim que eu postar a tabela para vocês com os valores, os sabores, todos os nossos tipos de novidades, quem já tiver decidido o que vai querer, já vai encomendando, eu sei que minhas clientes encomendam tudo na certeza, e já vai reservando o que você mais gostar, porque de início eu vou ter bem mais variedades, né? Aquela coisa, quem chegar primeiro, tem coisas que as lojas vão conseguir repor, agora tem coisas que não. Então, se você gostou de alguma coisa aí, ó, bem diferente, já faça sua reserva para garantir, tá? E agora, está tudo aqui no meu apartamento, mas amanhã eu já vou levar tudo lá para minha cozinha, onde eu trabalho, já vou ir arrumando tudo nas minhas prateleiras e me organizando aí tudo para vocês, tá bom? Então, está aqui, ó, esperando aqui os donos dessas lindezas. Vamos começar por essa linda caixa para dois corações, vem já com a colherzinha. Aqui está essa caixa com coelhinha cenoura para um ovo grande de colher, olha essa colher que linda, achei linda, ela parece um chocolate, mas é colher mesmo. Daí, aqui eu tenho essa caixa dourada, que eu acho que eu vou pôr o ovo da LOL, aí tem essa aqui também, vou fazer ovo unicórnio, olha essa caixa pink, que bonita. Aí, teremos essas outras caixinhas, opções de pães de mel, brownie, bombons, porta-retrato de chocolate. Olha esses, que gracinha, olha, vou mostrar para vocês, olha esse aqui outro também, esse aqui, ó. Dá para colocar o vinho, bombom, pão de mel, brownie. Comprei esses dois aqui, esses dois pacotes de papéis chumbo, um Tiffany, que eu amo Tiffany, e o rosa, pois serão as minhas cores na Páscoa. Aqui eu tenho essas caixinhas também, para colocar ovinhos de Páscoa, ou até o ovo grande também dá. Olhe essas sacolas, que coisas mais lindas. Então, sempre eu gosto de ter um diferencial para as minhas clientes. Então, na hora de levar o ovo, conforme a gente vai achando o tamanho. Então, eu peguei essa aqui para os menores. Daí, eu tenho o Feliz Páscoa, sim. Depois, eu tenho a Feliz Páscoa floral. Olha essa sacola, me apaixonei para as encomendas maiores. Olha que sacola linda. A sacola já é um presente. Daí, depois eu tenho este aqui, que eu achei bem bonitinho também. Depois, eu tenho este aqui, para os ovos que precisam mostrar a lateral, a embalagem. Depois, eu tenho esses dois coelhos, que dá para colocar ovo também. O nosso chocolate Nestlé, para fazer algumas cascas já de teste. Aqui, eu tenho o ao leite. E aqui, eu tenho o marfim. Essa Nutella, porque estava compensando muito mais comprar. Peguei uma super promoção dessa Nutella de 650 gramas. Estava compensando mais do que o balde de 3 quilos. Olha esses copos aqui, que lindos. Esse daqui, vai ser usado para os ovos de copo. Então, eu vou ter Moana, o Homem-Aranha, a Luna, Carros. Daí, eu vou ter aqui, o Homem-de-Ferro, o Patati Patatá e o Huck. Olha esses potes. Eu vou colocar Browning. É um coelho. É uma pelúcia de coelho. Olha que graça. Então, aqui dá para colocar bombom, browning, ovinhos, óleo rosa. Uma graça esses potes. Quero um para mim, para deixar na minha casa. Me apaixonei por tudo que eu vi. Ainda quero comprar mais. Aí, estamos nos preparando para deixar a Páscoa de vocês bem saborosa. Com o nosso Nestlé, que vocês amaram. E com essas embalagens. Tenho certeza que 2019 vai estar no capricho, gente. Isso aqui, ó, é tudo carinho para vocês, tá? Logo mais, eu vou postar a minha tabela. E essa sacola, vamos fechar aqui, ó. Essa sacola top. Quem encomendar bastante, já sabe que o ovo vem nela. Tá bom? Amanhã, acho que eu vou comprar mais umas coisinhas. E vou mostrando aqui para vocês acompanharem. Fiquem ligadinhos aqui comigo, tá bom? Um beijo para vocês. Deus abençoe. Até mais comprinhas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.